Vamos receber agora novamente Caras Pintadas e a Dança Mímica Dançante A Dança Mímica Dança A Dança Mímica Dança A Dança Mímica Dança Ei, você aí? Tá pensando que o seu som é bom? A Dança Mímica Dança 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Como é bom também Ver e ouvir Uma banda tão legal Como essa que vai se apresentar aqui agora Muita gente jovem Trazendo uma música maravilhosa Você vai curtir E eu também A banda Doce Mel Vamos receber pessoal Aplaudir aqui Doce Mel Chegando aqui para se apresentar Queria mandar um abraço aqui para minha amiga A Nadiella Silva Grande fã do programa Sempre vem com as amigas aqui participar Muito obrigado pelo carinho com o programa Minha amiga Ellen Comentando o que acontece Muito obrigado pelo carinho Um abraço também Para todos vocês que se ligaram aqui no nosso programa Em qualquer bairro da cidade Eu sei que tem muita gente agora esperando A apresentação da banda Doce Mel E você vai ver agora ao vivo Aqui no programa Odorico Carvalho Essa é a galera A banda Doce Mel Trazendo aquele som legal para vocês Boa noite a todo mundo A gente é uma banda daqui de Picos Para quem não conhece Bairro Pedrinhas Só legal para vocês agora Bora meu irmão Solta o som aí Vai lá E essa está estourada Vai lá Eu quero ti Quebra tudo meu irmão Cheguei na balada doidinho pra piritar A galera tá no clima, tudo quer dançar Uma mina me chamou, disse tu faz um tio tchá tchá Perguntei o que era isso, ela me disse eu vou te ensinar É uma dança sensual, em Goiânia já pegou Em Minas explodiu, no cantinho já não vou No nordeste a mim não faz, no verão vai pegar Não faz um tio tchá tchá, o Brasil inteiro quer dançar É com a banda doce e mel, eu quero tchú Eu quero tchá, eu quero tchá 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 Eu quero tchú, eu quero tchá Eu quero tchú tchá tchá tchú tchá tchú tchá tchá tchú tchá 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 tch Diz que eu vou te ensinar É uma dança sexual Em Goiânia já pegou Em Minas explodiu Focantil já bombou No Nordeste as minopais Bondeiro ao te pegar E faz um tchutchá Tchutchá mano inteiro quer dançar É com a banda doce melo Eu quero tchutchá Eu quero tchutchá Tchutchutchá Tchutchutchá Eu quero tchutchá Eu quero tchutchá Eu quero tcham, 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 tcham Bora, são poleiros E a galera do carro junto, sábado no dia 12 Na Associação de Bordadores Mais uma vez Eu quero tcham, eu quero tcham Eu quero tcham, 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 tcham Eu quero tcham, eu quero tcham Eu quero tchac, tchac, tchac É no Cimelo ao vivo Bora ver, João No Cimelo ao vivo Cucar, vato Cê é bom demais, meu rei Ô Valeu Ô, Lajor, assim vai chorar E essa também é a sucessa estourada, viu Ô A lozão pra minha esposa da Alice Minha filha da Alice, marcando presença Beijão pra vocês, vamos todas as duas, viu Ô Fala A mão pra cima Cintura solta Na meia volta Dança com o duro Não esquece agora O meu sol afesta Deixa a cabeça Dança com o duro A mão pra cima Cintura solta Na meia volta Dança com o duro Não esquece agora O meu sol afesta Mexe a cabeça Dança com o duro E vai tomar a força E vai tomar a força Vem tá quente e gruda A gente faz que tá Vem tomar a força Vem tá quente e gruda A gente faz que tá A mão pra cima A mão pra cima Cintura solta É pra quebrar o duro Vamos dança com o duro Oi, 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 oi Seja moreno ou lura Vem balançar com o duro Bora, sanfone Isso é doce mel, irmão Pra todo o Brasil O meu sol afesta O meu sol afesta O meu sol afesta E vai tomar a força Vem tá quente e gruda A gente faz que tá Vem tomar a força Vem tá quente e gruda A gente faz que tá A mão pra cima Cintura solta Dá meia volta Dança com o duro Não esquece agora Começou uma festa Mexe a cabeça Dança com o duro E vai dançar que é uma loucura A morena vem do meu lado Vai ficar parado Quero ver mexer com o duro É uma loucura A morena vem do meu lado Ninguém vai ficar parado Oi, 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 oi Oi, oi, oi É pra quebrar com o duro Vamos lançar com o duro Oi, oi, oi Oi, oi, oi Seja amor e dolor Vem balançar com o duro Quebra com o duro Boa vez, irmão Rebou o teclado, viu? Beleza, meu rei Muito bem Vamos ver a dança A dança do Kuduro aqui Com essa super banda Doce Mel É isso aí Rebrando tudo Gostei bastante Obrigadão Legal Vamos apresentar o pessoal aí Você é o cantor Eu sou o vocalista E o Devan Aqui é tudo família Estou vendo que parece Meu irmão Guitarrista O Benberg Berguinho Certo Tecladista Maminho Meu irmão também Nosso sanfoneiro Cabo Rebom Dian Esse não é da família não Mas já está há muito tempo com a gente É da família Família E essa aqui é minha cunhada Casada com o meu irmão Sônia Carvalho O empresário Nosso pai Agimiro Santista pesado Prazer, viu? Sônia Carvalho Sônia Carvalho Isso O nome da minha filha, né? Eu conheço o nome Coincidência, né? Muito bem Agora eu queria botar o sanfoneiro Numa fria E ver se ele toca mesmo E também tem mais duas pessoas Que estão acompanhando a gente Minha esposa da Alice Minha filhinha Ana Alice De dois meses Está ali com a gente Um abração a todas as duas Beijo Amo bastante, viu? Muito bem E as pedrinhas todas ligadas nesse momento Com certeza Vamos ver Sanfoneiro Mostra um negocinho ainda Que você sabe fazer Gosta de fazer O solado, sanfoneiro O solado Vamos lá Fala lá, meu filho Quebra tudo aí, vai Vou botar numa fria logo aqui Pra ver Acaba bom Não sabe, não sabe Vamos ver aqui agora O tecladista aqui Pode ser outra coisa Que você queira Tá bom Só um pouquinho agora Pra ver Algum solo Que ele faz aqui pra gente Esse é o programa Dorico Carvalho Ao vivo Direto aqui do Rei do Cangaço Sucesso Todo piso Vai lá, meu filho Só um aí Como é que faz pra Preparar aqui Como é que faz pra contratar a banda? Tem o telefone de contato? Tem telefone de contato Diz o telefone aí, meu filho De contato Contratar a banda Essa dor aí Quando é nosso telefone É o 9971-0978 Tem o 8806-0604 9443-6271 A gente tem número aí De todas as operadoras Se a galera quiser contratar do CIMEL Pode ligar qualquer um desses números Tá certo? Tem quanto tempo já de banda? A banda a gente já tem na estrada Uns 12 anos Na estrada E sempre aqui em Picos? Não, a gente faz micro região também Já fizemos outros estados também Mas aqui em Picos é mais reservado A gente faz mais fora Mas morando nas pedrinhas Mas a gente mora nas pedrinhas Somos naturais aqui da cidade Muito bem E o guitarrista aqui Vamos lá Dá pra solar um negócio aí pra gente? Estou o dedo ligeiro Aqui eu boto pra tirar o cara de tempo Só pra tirar o tempo, né? Não, mas tudo legal Muito bem, viu? Ao Rio sempre é assim, né? Não tem agenda de shows aí pela frente? O que é que tem marcado aí? Mas breve aí É, eu adoro A gente vai estar fazendo Sábado agora, dia 12 Festa das Mães Lá na Associação de Moradores Do Bairro Junco Bando do CIMEL Juntamente com o Jônatas E Júnior Gomes, né? A galera aí do Ceará Que vai estar fazendo aqui Também a festa lá com a gente Tá certo? Todo mundo convidado, tá bom? Festa pras mães Vai ter sorteio de brindes pras mães Que vão estar à presença, tá bom? Queria só mandar alô também, eu adoro Pra minha esposa Meu filho, né? Minha esposa Sininha Meu filho, David Tá lá curtindo a gente Nas Pedrinhas Todos os nossos vizinhos A galera das Pedrinhas Sempre dando aquele apoio legal Nosso fã-clube, como a gente diz E a nossa mãe também, né? Dozimar São quantos CDs gravados já Que vocês têm? Quantos CDs? A gente tem dois CDs gravados Tem a divulgação A gente tá preparando o terceiro agora E se Deus quiser também O primeiro DVD A gente quer fazer uma coisa bem Legal pra chegar Chamando a atenção no mercado, tá bom? Muito legal Põe vamos agora Mais dois sucessos Com a banda Doce Mel Vamos ver Vamos lá Agora a Senhora Carvalho é contigo, viu? Vamos dar alusão pra galera do SAMU, né? Tá aí curtindo a gente também Diretamente pela TV fixa, certo? Vamos, Senhora Carvalho Minha história de amor com você Amor de cinema em TV Com ninguém mais pode acontecer Mas assim, ninguém viu na história Nunca existiu Uma sintonia perfeita Sem medo de amar Publicidade no ar Eu só queria dizer que meu amor Por você é muito mais Do que a soma das rodas do mar Vamos escrever no papel Que não dá E não sabe por que não dá Pra explicar Tamanha força de amar Eu só queria dizer que meu amor Por você é muito mais Do que a soma das rodas do mar Vamos escrever no papel Que não dá E não sabe por que não dá Pra explicar Tamanha força de amar História de amor com você Amor de cinema em TV Com ninguém mais pode acontecer Mas assim, ninguém viu na história Nunca existiu Uma sintonia perfeita Sem medo de amar Publicidade no ar Eu só queria dizer que meu amor Por você é muito mais Do que a soma das rodas do mar Vamos escrever no papel Que não dá E não sabe por que não dá Pra explicar Tamanha força de amar Eu só queria dizer que meu amor Por você é muito mais Do que a soma das rodas do mar Vamos escrever no papel Que não dá E não sabe por que não dá Pra explicar Tamanha força de amar Essa é a banda doce, meu Apaixonando Tamanha força de amar É pra todo o Brasil Tem mais um pra gravar É só do Infica, vai Bora na onda do Infica, meu irmão Olha, vou te pegar de jeito Te levar pro meu apelo Me fazer o Infica Até o dia amanhecer O Infica é muito bom E é fácil de aprender É só entrar no clima Peraí, eu quero ler Bora no Infica, meu irmão Do programa Dori Carvalho Pra todo o Brasil Bora assim, ó Infica, 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 Infica Infica, Infica, Infica Oh, oh, oh Vamos ver o galera da Sérgio No segundo da Rua, Santa Rosa Vê o que suílio Olha, vou te pegar de jeito Te levar pro meu apelo Me fazer o Infica Até o dia amanhecer O Infica é muito bom E é fácil de aprender É só entrar no clima E é só entrar no clima E é só entrar no clima Até o dia amanhecer E é só entrar no clima 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 E agora, Márcio, que eu vou mostrar aí, eu tiro pra gente. Valeu! Valeu, Dorigo. Muito bem. Muito bem, sucesso. Obrigado, mais oportunidade. Muito obrigado pela presença. Obrigadão. Tchau, galera. Valeu, obrigado. Obrigado, gente. Tchau, gente. Muito bem. Voltem sempre. E nós estamos aqui apresentando o programa Dorigo Carvalho Direto, aqui do Rei do Cangaço. Ainda hoje nós vamos ter aqui um dos artistas mais criativos desse estado do Piauí. Sucesso em todo o Brasil. Um ícone da nossa música, o Edmar Brinjel. Um vozeirão que você vai conferir aqui. E hoje à tarde já tinha gente lá de Bucane perguntando se era verdade que ele vinha no programa. E eu estou dizendo que é verdade. E já está aqui com o empresário Braz. E mais uma vez agradecer, portanto, a esse grande artista Edmar Brinjel, por sempre que a gente chama, ele vem aqui no programa com todo desprendimento. Muito obrigado. Agora nós vamos ali com a nossa Mayara Gondra, que vai mais uma vez trazer os recados do Facebook. Você, Mayara. Agora a gente vai para os aniversariantes desta sexta-feira, que é o Nicolas Carvalho, Thaís Idantas, Claudinha Veiga, Robilene Costa, Marina Lacerda, Mauro Barreto, Emmanuel Jadson, Maria das Dores Tomé, Leina Leite, Renan Carvalho, Raninha Ribeiro, Joelson Roniel, Eliene Araújo, o cantor Toninho Ferreira e o Anderson Filho Gomes. Eu queria aproveitar também nesse bloco para agradecer a loja Fio de Prata Mix, que está trazendo muitas novidades em acessórios, bolsas e sapatos. A Fio de Prata Mix, ela fica localizada ali no centro da cidade, onde funcionava a antiga Zenit. E é quem está me patrocinando com todos esses acessórios aqui que vocês estão me vendo nessa noite de quinta-feira. A Fio de Prata Mix, na moda, o detalhe é o que faz a diferença. Já, já eu volto com os aniversariantes do sábado e do domingo. É com você, Odorito. Está certo, Mayara. Muito obrigado. Eu queria dizer o seguinte, que no fim de semana passado, uma menina que desfilou aqui, a Helena Brenda, foi garota da semana, ela desfilou aqui com o Colégio Antares, sofreu um acidente grave, está em Teresina se tratando. E a toda a equipe da TV Picos deseja que a nossa querida Helena Brenda se restabeleça, que fique boa e tão linda como sempre foi. Também queria lembrar que estão abertas as inscrições para a Garota TV Picos, se você acha que é bonita, que tem condições. Liga aqui para 342-1022, fala com a Flaviana Oliveira, se inscreve. Aberto também para o concurso de quadrilhas no mês de junho e julho. Precisamos de oito quadrilhas. Então liga para a gente, 342-1022 e se inscreve. Legenda por Sônia Ruberti